hoje eu quero mostrar pra vocês aqui o meu canteiro de hibisco são plantas que eu plantei aqui na beira desse muro para formar uma cerca verde em todas as cores só foram mudas que eu plantei ainda pequenas mudinhas bem pequenas tem dois anos plantio desse hibisco no pé do muro aí eu tenho aqui todas as cores vermelha rosa amarelo linais um tom de rosa mais forte né um rosa mais claro também e hoje pessoal eu vou estar ensinando vocês como fazer é um enxerto de vários tons de hibisco no mesmo na mesma planta para fazer o enxerto eu vou ter que escolher um galho né que tenha outros galhos que dá para mim cortar nesse aqui tem um galho tem um dois três quatro cinco seis sete tem sete galhinho que dá para mim cortar e fazer o enxerto de outros tons diferentes de hibisco tem que ser um galho assim ó ok pessoal então vamos lá então ó então eu cortei quatro quatro galho né de desse desse hibisco e agora vou enxertar quatro tons de cores de hibisco diferente nesses galhos que eu já cortei então eu já escolhi os galhos né que vão ser enxertados aqui na planta ó todos os galhinhos tem que estar na mesma espessura não pode estar na mesma grossura não pode estar um mais grosso do que o outro tem que bater bem encaixar e agora a gente vai fazer aqui o o enxerto ok são quatro galhos que eu escolhi quatro cores diferentes vou cortar aqui o galho né deixar todos do mesmo tamanho aqui tem mais uma faixa de dez centímetros eu tô cortando a tesoura né porque a minha tesoura de poda quebrou e agora eu improvisei aqui com a tesoura mesmo de cortar tecido aí ok estão todos já preparado para ser enxertado vamos lá eu vou estar mostrando para vocês aqui o material que eu vou estar usando vou estar usando um estilete né para fazer o de retirar a casca do retirar a casca aqui do enxerto né dos galhinhos que vai ser enxertado a faca né para cortar o galho tesoura que eu já usei para tirar o galho também porque não a minha tesoura de poda quebrou a fita para amarrar o local do enxerto e aquele saquinho de fazer aquele sorvetinho para poder proteger o enxerto até o pegamento ok vamos lá então agora pessoal eu vou fazer aqui o corte né no galhinho que vai estar recebendo o porta enxerto vou fazer aqui uma abertura já fiz aqui uma abertura do porta do porta enxerto né que vai receber o galhinho e agora vou retirar a casca aqui do galhinho que vai ser enxertado já fiz aqui doation já fiz aqui já fiz aqui oogico não se enxerto já fiz oito já fiz oito está Ó, aqui já tá bem encaixado, agora vou fazer aqui a amarração e colocar aqui a fita. Agora vou amarrar com fitilho, apertando bem, né, pra poder o encaixe aqui ficar bem firme. Eu gosto de amarrar com fita, né, eu não coloco o plástico diretamente porque eu não consigo apertar bem o plástico aqui pra ficar bem firme, então eu prefiro amarrar com fitilho e depois eu coloco o plástico. Ok, pessoal? Olha aí, já tá feito. Agora coloco a fita, né, pra proteger bem aqui o enxerto. E aí E aí Se inscreva no canal. E aí vai ficar sem ar. A gente coloca o plástico para proteger aqui o enxerto e quando a muda pegar a gente retira o plástico. Mais ou menos uns 20 dias. Ok? Aqui está feito o enxerto. Agora eu vou fazer todos os outros a mesma coisa. Olha aí pessoal, já está finalizado aqui o enxerto que a gente fez aqui no pé de hibisco. São quatro variedades diferentes nesse mesmo pé. E aí depois a gente vai voltar aqui para mostrar para vocês como que ficou, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí